Trabalhar o medo de um cachorro dos foguetes nem sempre é possível. Quando nós falamos de traumas ou medos, realizar um processo de desensibilização sistemática com o profissional pode ser muito efetivo. Mas quando são fobias, esse processo pode ser um pouco mais longo ou até impossível de se tratar. É totalmente normal que um cachorro se assuste com os barulhos altos. O instinto de sobrevivência deles faz com que eles tentem fugir ou se esconder. Dentre as causas mais comuns de medos dos rojões, encontramos a própria genética, que faz com que um cachorro seja mais medroso, um trauma devido a alguma experiência negativa, mas também pode ser que essa adaptação não tenha sido trabalhada durante a sua etapa de socialização. Mesmo assim, o medo dos foguetes também pode aparecer sem que tenham existido experiências ruins ou mesmo que o cachorro tenha sido socializado desde filhote com esses barulhos e situações. Pode ser um caso de sensibilidade. Algumas doenças e perdas de sentidos, como surdez ou cegueira, podem estimular a aparição de medos e fobias. Mesmo que não pareça, a nossa reação diante do comportamento do cachorro é uma das causas para esses medos. Devemos evitar acariciá-lo ou dar petiscos quando ele se mostra muito agitado, correndo ou tentando fugir ou se esconder. Nessas horas, nós precisamos manter a tranquilidade, sem gritos e sem alterar o tom de voz. Vamos nos lembrar que qualquer medo é uma emoção, e as emoções não podem ser ensinadas, mas os comportamentos, sim. Dessa forma, nós precisamos evitar as condutas que estimulem o nervosismo, mas nós podemos fazer carinho e oferecer guloseimas quando ele estiver tranquilinho ou escondido em algum lugar. Lembre-se de não gritar, correr atrás dele ou bater, isso só aumentará os níveis de estresse. Dicas para que o cachorro não tenha medo de foguetes Se você não pode procurar um profissional capacitado, existem alguns truques que podem ajudar o seu cachorro nos dias de festa. Não deixe-o sozinho Não é recomendável deixar um cachorro sozinho em casa, especialmente se ele tem muito medo e tem tendências destrutivas. Além de evitar um possível acidente doméstico, estar ao lado dele também lhe ajudará a se sentir mais seguro. Crie um ninho Para criar um ninho, você pode utilizar uma caixa de papelão, uma almofada ou uma caminha para cachorro. O lugar precisa ser escurinho e confortável, onde você possa colocar mantas e algum brinquedinho. O ninho deve ficar em um lugar longe das janelas e dos barulhos da rua. Para que o cachorro se familiarize com o ninho, você deve colocá-lo alguns dias antes dos fogos e deve trabalhar uma associação positiva. O ideal é reforçar dizendo muito bem, toda vez que ele for para o ninho, deixar por ali algumas gloseimas e prêmios saborosos. Nunca empurre ou force-o a entrar. Deixe também um pouquinho de água por perto. 3. Disfarce o barulho Além de fechar as janelas durante os fogos, você também pode colocar músicas relaxantes no volume alto. Mesmo que ele perceba as vibrações, o som não será tão chocante. 4. Ofereça uma distração Mesmo que alguns cachorros se neguem a comer ou a brincar nesses momentos, oferecer um osso cru ou um brinquedo pode ajudá-lo a se distrair. 5. Utilize feromônios Os feromônios sintéticos são uma mistura de ácidos graxos que imitam as glândulas sebáceas que os cães liberam no período de lactação. Eles têm uma função, principalmente apaziguadora, e ajudam a baixar os níveis de ansiedade. Utilize aqueles que já têm estudos que comprovem a sua eficácia. A medicação durante os fogos é recomendada? No perito animal, nós recomendamos evitar completamente os medicamentos que contêm a sepromazina, já que eles aumentam o estado de consciência do cachorro e podem impedi-lo de se mover, causando ainda mais tensão. Nos casos mais graves, quando há diarreia, pânico, vômitos e anorexia, é indicado medicar o cachorro. O ideal é perguntar para um veterinário sobre a possibilidade de utilizar ansiolíticos ou outro tipo de medicação. Mesmo assim, é preciso testar os efeitos antes. O vídeo de hoje fica por aqui. Se foi útil para você, deixe um like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, peritos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho